Aston Kutcher inicialmente fez o teste para o papel de Kelso, mas acabou interpretando Michel Kelso, o personagem que se tornou um dos mais populares da série Mila Kunis, que interpretou Jackie Burkart, inicialmente mentiu sobre sua idade para conseguir o papel, pois tinha apenas 14 anos, quando começou a atuar no programa Topper Grassi, que interpretou Eric Forman, deixou a série após a sétima temporada, para se concentrar em sua carreira cinematográfica a série, foi muito popular durante sua exibição, e recebeu várias indicações a prêmios, incluindo Emmy Awards e The Choice Awards.